Olá, coleguinha! Tudo bem? Temos aqui a seguinte equação do primeiro grau, certo? Perceba que temos nesta equação parênteses aqui, certo? E temos números aqui multiplicando essas expressões que estão dentro dos parênteses, tá ok? Então, primeiramente, temos aqui que aplicar a distributiva. Aqui, esse 2 está multiplicando o que está entre parênteses. Então, dessa forma, aplicando aqui, vai ficar, esse 2 vai multiplicar o x e o menos 3. Ficando aqui, 2 vezes x, 2x, 2 vezes menos 3, regra de sinais, mais com menos dá menos. Então, aqui fica negativo, 2 vezes 3, 6. Beleza! E aqui, da mesma forma, vai ficar, esse 4 vai multiplicar o 2x e esse 4 vai multiplicar o 1. Ficando aqui, ó, 4 vezes 2x, fica o 8x. 4 vezes 1, 4. Então, fica mais 4. Isso igual, ó, o 8. E aqui, temos o menos 5, que está multiplicando, aqui, ó, o que está entre parênteses. Então, esse menos 5 vai multiplicar o x e o menos 4. Ficando aqui, ó, menos 5 vezes x, menos 5x. Menos 5 vezes menos 4, aqui, regra de sinais, menos com menos dá mais. Então, aqui vai ficar positivo. 5 vezes 4, 20. Tranquilo. Perceba que não temos mais parênteses. Então, dessa forma, vamos aqui, ó, pegar os termos que tiverem x, colocar no primeiro membro. Os termos que não tiverem x, colocar no segundo membro. Aqui, ó, os termos que têm o x. É esse, esse e esse, certo? Vem tudo para o primeiro membro. Aqui vai permanecer, ó, ficar 2x mais 8x. Aqui, ó, temos menos 5x no segundo membro. Vem para cá, positivo, ó, mais 5x. Certo? Isso igual. Agora, os termos que não têm o x. Temos esse, esse, esse e esse. Vamos colocar no segundo membro. Esses daqui vão permanecer, né? Então, fica 8 mais 20. E aqui, ó, temos menos 6. Vem para cá, mais 6, ó. E aqui temos mais 4. Vem para cá, menos 4. Beleza. Então, dessa forma, vamos operar com esses valores. Temos aqui, ó, 2x mais 8x. Fica 10x. 10x, 10x, 10x mais 5x, 15x. Isso igual. Aqui, ó, temos 8 mais 20, 28. 28 mais 6, 34. 34, 34 menos 4, 30. Então, fica aqui, ó, 30. Beleza. E aqui, ficou fácil, né? Vamos aqui encontrar o valor de x. x é igual a 30. Esse 15, que está multiplicando o x aqui, ó. Passo dividindo. E aqui temos que x é igual a 30 dividido por 15, 2. Beleza. Então, temos que o valor de x é igual a 2. Podemos marcar o item B. B de beleza. Então, é isso aí, ó. Encontramos que o valor de x desta equação aqui, ó, é igual a 2. Beleza? Então, é isso aí. Espero que você tenha compreendido. Se você compreendeu, deixa aqui, ó, o seu like. Um forte abraço. Valeu. E até a próxima. Tchau, tchau.